E olha, sem perder tempo, direta notícia, a Polícia Federal prendeu uma pessoa que recebeu uma correspondência com dinheiro falso. É isso mesmo. Nós vamos ao vivo até a Polícia Federal, de onde fala a repórter Maria Maciel, pra explicar pra gente como é que tudo isso aconteceu. Aqui no Fenômeno Fica Alerta, Maria Maciel, se pode comprar notas falsas pelos correios? É isso mesmo, Maria? Isso mesmo, Wilson. E essa pessoa, pelo menos, justificou aí o fato de ter recebido essa correspondência com um dinheiro falso, num total de mil reais, disse que não sabia. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Eu vou conversar agora com o delegado da Polícia Federal, o Antônio Miguel Pereira Júnior, pra explicar um pouquinho pra gente dessas investigações. Boa tarde, delegado. Então, como é que foi? Como é que vocês chegaram até esse cidadão, né? Que receberia, então, essa encomenda, esse dinheiro falso pelos correios? Boa tarde. É um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e os correios. Existe um convênio, né? E esses pacotes suspeitos, eles são acompanhados, eles são detectados pelos correios, através de raio-x. E a gente, quando tem essa detecção, a gente faz o acompanhamento da entrega, pra verificar, no ato da entrega, se realmente se trata de moeda falsa, né? Ou algum outro item proibido. Existe uma relação de itens proibidos de serem encaminhados por via postal, que passa pra gente, que vem pra gente pelo correio, né? E essa pessoa que recebeu esse dinheiro sem encomenda, disse que não sabia? É, a pessoa que recebeu a encomenda, disse que não sabia o que que era, quem mandou, que não era pra ele. Mas, de qualquer forma, a gente fez o flagrante e ele foi conduzido à central de custódia. Nesse caso, ele responde por que tipo de crime? Ele responde pelo crime de moeda falsa. O crime de moeda falsa tem a modalidade de você fabricar a moeda, falsificar a cédula, né? Fabricar a cédula falsa. Mas tem também a modalidade de você adquirir essa cédula. Receber, guardar, ter em depósito, colocar em circulação. Então, ele responde pelo parágrafo primeiro do crime de moeda falsa, que é justamente adquirir e ter em depósito. Agora, muita gente, isso é comum acontecer, comprar essas cédulas pela internet? Existe essa venda, esse mercado? É, com o advento da internet, se abriu um novo mercado, né? Então, hoje o falsificador, ele não coloca em circulação a cédula. Ele coloca a cédula falsa à venda, pra que outras pessoas assumam o risco por ele de colocar essa cédula em circulação. Então, ele vende por um valor abaixo do valor nominal da cédula e a pessoa arca com o risco de, se for pega, né? É ela que acaba sendo presa. E como é que essa pessoa que compra essa cédula, né? Ele ganha dinheiro, né? Ele coloca essas notas em circulação. Como é que é o esquema? É, ele compra essa cédula por um valor abaixo do valor dela, então, entre 10% e 50% do valor, dependendo da negociação dele. E aí, ele adquire coisas com essa cédula e usa o troco, né? Então, ele compra produtos de baixo valor pra que ele tenha bastante troco no recebimento, né? E aí, ele consegue um lucro. Essas cédulas, nesse caso, eram de 50 e de 100 reais? De 50 reais e 100 reais. E o valor de mil reais, totalizando? O total era mil reais. Certo. Nesse caso, tem como a Polícia Federal descobrir quem foi o remetente, de onde veio essa encomenda? Existe esse trabalho também, esse desdobramento aí das investigações? Sim. A gente faz o rastreio reverso da encomenda e tenta descobrir de onde ela veio, quem foi o remetente. A gente faz perícia no pacote pra verificar se tem algum indício que possa dizer pra gente quem foi que fechou o pacote e colocou o pacote no correio. Enfim, a gente dispõe de e-mails pra, muitas vezes, encontrar esses remetentes. Bom, e retirando essas moedas falsas, esse dinheiro falso de circulação, isso já evita prejuízos, né? Porque os comerciantes que poderiam ter aí esses valores circulando, com certeza teriam um grande prejuízo. É, infelizmente, a pessoa que recebe a cédula falsa, ela também comete um crime, caso ela, percebendo que a cédula é falsa, recoloque essa cédula em circulação. Então, quem recebe a cédula falsa deve entregar pra polícia. Só que, ao fazer isso, a pessoa tem um prejuízo, porque ela não vai ser ressarcida do valor da cédula falsa, porque essa cédula falsa não vale nada. Então, ela não se admite um ressarcimento pra ela. E a gente vê que aí também tem um outro problema, né? Porque, normalmente, essas pessoas que utilizam esse dinheiro falso, ela pode utilizar em pequenos comércios, né? Onde não se consegue identificar, não tem aquele leitorzinho pra saber se essa nota é falsa. Às vezes, a pessoa não tem instrução pra diferenciar uma nota falsa de uma verdadeira. É, inclusive, a gente tem registrado o uso no comércio informal, em que a dificuldade é maior e à noite, né? Então, nessa época do ano que começam festas, começam eventos de sociedades à noite, que você tem venda de produtos, de lanche, de cerveja, essas coisas, né? Eles preferem gastar nesses lugares, porque são pessoas leigas, que não têm muito contato com dinheiro, então não têm aquela malícia pra detectar o dinheiro falso. E, além disso, situações de muita gente, né? Fica até difícil depois a pessoa lembrar quem foi que pagou o dinheiro falso pra ela. E qual é, então, a orientação, a recomendação pras pessoas aí, nesse lidar com o dinheiro aí? Primeiro, né? Se você receber uma mensagem dizendo que tá vendendo dinheiro falso, não compre. Porque você comete um crime e a pena é até 12 anos de reclusão. É uma pena bastante pesada. Se você receber dinheiro falso de boa fé e descobrir que é falso depois, entregue ele à polícia ou entregue ele a um banco pra ele ser encaminhado pra polícia e depois ele vai ser destruído. E aí você provavelmente vai ser chamado pra tentar identificar de quem você recebeu esse dinheiro pra que a gente possa rastrear a origem do dinheiro, tá? E sempre tomar cuidado no recebimento de dinheiro. Hoje em dia existem outros meios de pagamento que você praticamente não usa dinheiro, né? Você tem o PIX, você tem os cartões de débito e de crédito, que pro comerciante, ainda que pequeno, são mais seguros do que o dinheiro. Então, às vezes, ele pagar a taxa da operação pro banco é uma forma dele garantir a segurança financeira dele. Certo. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Então, é isso. Cuidado, é preciso realmente muito cuidado, principalmente aí no comércio informal, onde essas notas falsas podem circular mais comumente do que em outros estabelecimentos maiores. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Maria, eu queria aproveitar, você está aí, eu não sei se o delegado Antônio Miguel está com o nosso ponto eletrônico pra ouvir o que eu vou fazer a pergunta, senão você repassa pra ele. Mas, delegado, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e sua disponibilidade conosco aqui. O que eu queria saber é se as notas, né, se essas notas são de falsificação bem próximas das notas verdadeiras, o que poderia confundir os comerciantes ou as pessoas que tivessem acesso a essas notas. Muito boa tarde. Bom, delegado, o Wilson Júnior está perguntando lá do estúdio o seguinte, essas notas falsas, elas eram muito parecidas com notas verdadeiras, assim, quase impossível de você diferenciar se era uma nota verdadeira ou falsa. Qual que era a qualidade dessa falsificação? É, veja bem, eu tenho uns 20 anos já de trabalho com dinheiro falso ou mais. Então, eu percebo que o dinheiro é falso ainda que ele esteja longe de mim, em cima de um balcão, na mão de uma pessoa. Eu não tenho condição de dizer pra você, ah, se a pessoa não conhecer, ela engana. São cédulas que, à primeira vista, parecem verdadeiras, mas elas têm uma série de características que você, com um pouco de conhecimento, identifica imediatamente que elas são falsas. Mas o problema é isso, você tem que ter um pouco de conhecimento, você precisa estar num lugar iluminado, né, se o local for mais escuro, uma situação mais confusa, a pessoa não prestar atenção, ela passa como dinheiro verdadeiro. Quer dizer, não era uma falsificação grosseira? É, é porque existem diversos níveis de falsificação. Essas, elas estavam num nível, assim, intermediário, né? Não era nem aquela super grosseira que qualquer pessoa percebe, e nem aquela muito bem feita que você só percebe usando uma lente de aumento, ou algum aparelho óptico. Tá certo, obrigada, então, pelas explicações. Olha, delegado, eu acho que todo comerciante gostaria de ter o senhor ali do lado, né, que só de olhar o senhor já identifica, é isso que eu gostei de ver. Parabéns pelo trabalho. É com você, Wilson.